Eu falo hoje sobre a CPI da Previdência. Sr. Presidente, 62 senadores assinaram o documento para que a Casa vá no detalhe, que receba todos os dados dos procuradores da Fazenda, dos auditores da Receita, dos auditores fiscais do trabalho, no sentido de demonstrar que a Previdência Pública brasileira, esse é o objetivo, não está falida, é supergavitária e não precisamos retirar direito dos trabalhadores, das trabalhadoras do campo, da cidade, da área pública, da área privada, não tirar as especiais tão fundamentais para aqueles que atuam em áreas consideradas insalubre, penosa, periculosa e perigosa, como exemplo a questão dos policiais civis que perderão esse direito, como aqueles como metalúrgicos, como aqueles que trabalham em minas, produtos químicos, enfim, todos aqueles que têm esse direito. Então, uma pergunta que não quer calar, fica sendo aquela, quem tem medo da CPI? Sinto que, embora, repito, 62 senadores assinaram, há uma certa lentidão na indicação dos nomes para a CPI. Tenho certeza que indicarão. Acho que todo cuidado é pouco, é um tema importante, vai ser um grande debate naquela comissão sobre esta questão. Mas eu quero, senhor presidente, repetindo o que já disse aqui o senador Eunício Oliveira, solicitando a todos os partidos que indiquem os seus representantes nessa tão importante comissão, que tem o apoio de 90% do povo brasileiro. Eu lia ontem que uma cidadezinha no interior de Minas Gerais mandou para nós aqui 5 mil assinaturas pedindo a instalação imediata da CPI. Cidade com 30 mil habitantes, 5 mil assinaturas chegaram aqui. E eu falei aqui, falei ontem detalhadamente, a importância de movimentos como esse em todo o país. Mas vamos lá, para mostrar...